Em plena crise política decorre esta manhã no Parlamento o debate do Estado da Nação. Espera-se a primeira declaração do Primeiro-Ministro depois da comunicação do Presidente da República ao país. Cavaco Silva pediu um compromisso de salvação nacional entre PSD, PS e CDS. Cavaco Silva remeteu também possíveis eleições antecipadas apenas para depois do fim do Programa de Assistência Financeira, ou seja, para depois de junho de 2014. Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Começava por uma questão que ainda ontem Otávio Teixeira levantou aqui no Conselho Superior. O Presidente da República com esta decisão está a votar à clandestinidade os partidos mais à esquerda do PS? Está a votar à clandestinidade os partidos mais à esquerda do PS, mas está a votar à clandestinidade todo um país e todo um povo, que eu acho que isso é que é o mais relevante daquilo que foram as declarações do Presidente da República, que é a forma como afasta o povo português de qualquer decisão sobre o seu futuro. e isso é um ataque muito grave à democracia e essa é uma dimensão que nós não podemos pôr de lado, até porque o Presidente da República coloca na sua possibilidade de acordo apenas os partidos que assinaram um grande entendimento, mas ignora completamente as alterações que foram feitas ao longo destes últimos anos e ignora uma série de coisas. Eu acho que aliás nós às vezes precisamos de tentar recuar um bocadinho e olhar para a floresta em vez de olharmos apenas para a árvore. Eu diria que a principal ausência daquilo que foram as declarações do Sr. Presidente da República e também dos representantes do Governo que vieram à cena nos últimos dias é ignorar completamente que aquilo que estamos a viver hoje em dia é resultado da política de austeridade, é resultado da implementação, da instauração de um regime protetorado em Portugal, do esvaziamento da democracia que estão ainda por cima a alimentar e da ausência de solidariedade. E isto é o problema que estamos a enfrentar e propõe-se a continuá-lo, não se propõe a resolvê-lo. Nós sabemos que a crise tem de dar jeito a alguns, mas não tem de dar jeito aos portugueses, isso é muito claro e procura-se ainda para além de mais com este discurso enquadrar uma espécie de cenário em que não há lugar à esperança, em que estamos a matar a esperança. E nós já sabíamos que os mercados estavam a tentar suspender a democracia, a prova deste Governo e do Presidente da República é que têm estado a compactuar nessa lógica de suspensão da democracia e fazem por várias vias. Ainda há pouco o Nicolau Santos nas Contas do Dia referiu o relatório da JP Morgan e nós precisamos de ver que a suspensão da democracia não dá jeito e para que não fique às claras de todos nós o roubo que tem sido feito, porque tem sido efetivamente o roubo. Em 2008, nesse relatório que foi referido, em 2008, a dívida pública portuguesa estava em 75% nas mãos da Banca Internacional. Ora, em 2014 a Banca Internacional terá apenas 20% da dívida pública portuguesa, que entretanto já passou toda para as instituições europeias e para a Banca Nacional. Ora, este é o verdadeiro resgate a que nós estamos a assistir desde 2008. É o resgate da Banca Internacional à custa dos sacrifícios dos portugueses, à custa dos sacrifícios de todos nós. Portanto, nós estamos perante esta situação de suspensão da democracia, de roubo que está a ser organizado. Temos as instituições portuguesas que estão no Governo, portanto os Ministros, o Governo, o Presidente da República, a dar um aval a este roubo que está a ser efectuado e sabemos que em 2014 vamos estar a dever mais e que vamos pagar ainda mais e portanto vai continuar nesta trajetória se nada for feito. E basicamente neste cenário o que Cavaco Silva veio dizer a todos os portugueses é vocês não têm voto na matéria. Isto é uma coisa para se resolver entre os senhores da Troika, da Banca, dos mercados e eu, quando muito eu. Mas portugueses e portuguesas podem retirar o seu sentido de ter voto na matéria. Isto é demasiadamente grave, porque o que nós temos estado a assistir é que ao longo do programa de intervenção se destruiu a economia portuguesa, destruiu-se o Estado Social, está-se a chincalhar ou mesmo a suspender a democracia e está-se, por outro lado, a promover o medo e a chantagem. E a chantagem é feita com base numa inevitabilidade que é do segundo resgate. E portanto tudo isto é mau demais e não podemos de forma nenhuma aceitá-la. O que nós vemos neste cenário todo, se olharmos a partir de uma perspectiva mais geral, é que à medida que a ditadura dos mercados nos vai sugando, tem vindo a ganhar aliados em Portugal, quer no Governo, quer o Presidente da República, e ficou tão à vista de toda a gente nestes últimos dias qual é a fragilidade das suas convicções democráticas, que eu penso que tem que ser posto em causa verdadeiramente ao serviço de quem é que o Governo português e o Presidente da República estão neste momento. Porque ainda por cima fala-se de eleições antecipadas, mas só num contexto muito claro, que é um contexto em que se saiba quais são os resultados à partida. Ora, isso não é democracia, é um condicionamento brutal daquilo que são os princípios básicos e elementares de uma democracia. E ainda ontem as declarações bastante infelizes da Presidente da Assembleia da República, que comparou os manifestantes aos nazis e que propôs mesmo encerrar o acesso do povo à casa da democracia, mais um dado nesta triste novela que temos vindo a assistir. Eu queria apenas concluir para dizer o seguinte, neste cenário mais global em que nós estamos a viver e que muitas vezes tenta afastar, para tentar fazer vingar uma política do medo, uma política da chantagem, eu gostaria de recolocar as coisas no sítio certo. Ou seja, tanto falam de interesse nacional, o interesse nacional prioritário neste momento é resgatar a democracia. Tanto falam dos problemas que temos para enfrentar e o problema fundamental que temos neste momento é resgatar o nosso futuro. E eu diria que estes dois resgatos verdadeiros que deveríamos fazer, o da democracia e do nosso futuro, só podem ser feitos se se conseguir de uma vez por todas acabar com esta chantagem e devolver a palavra e a voz ao povo. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia. Muito obrigada, bom dia.